Fala galera, Redroid na área, trazendo mais um vídeo pra vocês Hoje eu vou trazer um vídeo pra vocês aqui de um jogo, olha A pior cópia de Fortnite que eu já vi na Play Store da minha vida Esse aqui é um Fortnite de cracudo, cara Só pode, eu nunca vi um Fortnite tão ruim Com gráficos tão ruim, é pior do que Minecraft É o pior Fortnite que eu já vi até agora Olha só como é que o cara pula, é todo bugado Então se vocês gostam desse tipo de vídeo de cópia de games Opa, opa, já tá valendo aqui de cópia de games Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação Opa, opa, já vamos ver aqui daquele jeito que eu não quero ninguém por perto Vamos ver como é que a gente se vira, olha só Você clica nessa marretinha aqui Pra poder pegar os itens, pra poder fazer tua construção O botão ali é do lado contrário Deixa eu ver como é que pega os itens, velho Eu não joguei, eu só baixei aqui o jogo e já comecei a jogar Aqui eu devia ter jogado um pouquinho Aqui pega os itens, logo que você entra no começo do jogo Você vai ter um tutorial, opa, caiu perto de uma casinha Será que a gente mostra se a gente cai daqui? Não vamos arriscar, vamos ver por onde que a gente vai por aqui Deixa eu ver Eu tô olhando assim como se mudasse alguma coisa a minha visão Por onde que eu desço aqui, velho Eu caí no lugar, nossa senhora, eu caí no lugar zoado Vamos pegar aqui mais um pouquinho de itens Olha como é que o cara bate, o cara bate todo bugado O item não vem direto pra você, fica nessas bolinhas aqui Parece uma bolinha de sabão Pelos cantos aqui, já foi uns caras desconectados São pouquíssimas pessoas no jogo O jogo é bem novo, o jogo não foi baixado há muito tempo Não foi lançado há muito tempo Quer dizer, também não tem nem muitos downloads na Play Store Por que será que não tem muitos downloads na Play Store? Será que é porque o jogo é todo bugado? É todo bichento É um jogo estilo Battle Royale Buttergrounds, Fortnite Esse aqui é mais puxado pro Fortnite Eu vou pular daqui no suicida mesmo Será que a gente leva muito dano? Olha a minha sombra bugada ali Olha a minha sombra bugada, velho Mas o que é isso? Mas o que é isso? Pelo que eu entendi tem duas maneiras de vencer Que é ou você mata todo mundo Ou você constrói, pelo tutorialzinho que tem ali Você constrói uma espécie de um foguete Tá vendo esse foguete que tem ali do lado? Você constrói esse foguete Como constrói? Não sabemos, não sei, não sabemos, não vemos, não cremos Vamos ver como é que a gente entra aqui Passa aqui, tio Passa aqui, vamos ver o que temos aqui Olha como é que fica os itens Jogado no chão largado Já temos o que? Temos uma Uzi, 30 balas Como é que recarrega? Já recarrega sozinho? Boa, recarrega sozinho E os caras estão se desconectando Eu acho que é porque os caras provavelmente não sabem jogar Não sabem como é que funciona o jogo E estão desconectando automaticamente Ele para aqui Eu não consigo achar ninguém Não sei como é que funciona O mapa é bem bugado Eu deixei aqui Se vocês gostam de vídeo com facecam Eu deixei uma facecam aqui para vocês aqui em cima Eu não sei como é que eu vou fazer para pegar Para construir as coisas Olha só a renderização Começou a renderizar quando já estava em cima O botão de atirar não fica no caso Seria de atirar, né? Não fica do lado da mão direita Fica ali do lado esquerdo O controle básico que vem aqui está bem bugado Será que a gente consegue entrar aqui? Vamos quebrar aqui essa casa Vamos ver como é que quebra a parede Dá para quebrar a construção Opa, dá para quebrar Nossa senhora, mexe a parede inteira Quando vai mexer a construção Olha só, tem uma máquina aqui de fazer exercício Bom, pelo menos no jogo tem algumas coisas Nossa senhora, quebrou com uma paulada Só tem alguns móveis, algumas coisas nas casas pelo menos Tem que chegar mais perto Olha ali, alguém matou O Naruto matou Naruto matou Olha só, tem até cor Pô, tem até cor nas armas Olha só, nem tinha visto Essa arma aqui é uma arma roxa Essa aqui, pô Essa aqui já é melhorzinha Calma Deixa eu clicar aqui nessa daqui Deixa eu clicar nessa daqui Que essa aqui já vai ser melhorzinha Essa aqui já é mais top Essa aqui é uma Digo almoço Essa aqui é um canhão Uma Desert Eagle Como é que funciona a mira? Dá para mirar um pouquinho mais próximo? Ah, tem que segurar Se eu largar Se eu só dar um clique e não chegar perto Calma Eu vou tentar andar para algum lugar aqui Ver se eu consigo achar algumas coisas Que tem mais casa por aqui Ver como é que funciona Para eu poder ganhar esse jogo Ver se eu acho players Para me matar também Porra, velho Eu caio acho que em um dos lugares mais altos Olha só lá embaixo A renderização Está até sombreado aqui Será que eu consigo ver alguém aqui por cima? Não consigo Não tenho mira nas minhas armas Deixa eu dar uma mirada aqui perto Não tenho ninguém Será que eu morro? Vamos fazer esse teste? Será? Eu acho que não morre Porque não sei se tem distância Tem mais sete vivos Vamos ver Vamos fazer o teste Olha só Grudou Desgruda daí, tio Desgruda daí Ah, não posso pular lá para baixo? Será? Que significa isso? Que eu só posso ficar aqui nessa área de cima? O jogo é completamente bugado O jogo é completamente zoadaço Vocês podem ver de gráfico Pelo menos tem uma sombrinha Pá, tem sombra Dá para você pegar Aqui tem um Umas arminhas Tem até cor nas armas Muito legal Aqui é uma foto, né? Pelo jeito Opa Opa, opa, opa Aqui, pra aqui A gente pode descer por aqui? Consegui aqui Será que eu consigo descer aqui? Vamos descer Vamos arriscar Vamos arriscar Vamos arriscar É, não toma dano É, toma dano sim Olha lá minha vida 99 Nossa, aqui Opa, 99 minha vida Porra, agora que eu vi Que tem a vida ali em cima Tem a vida e o colete Calma, calma, calma Não vamos arriscar tanto assim não Calma, calma, calma Se aparecer alguém aqui Fudeu Nossa senhora Olha só As paredes invisíveis no jogo Tudo bugando Calma, calma Como é que eu vou fazer pra descer? Eu vou tentar fazer construções O que é que é essa aqui? Opa, vou tentar mostrar pra vocês Como é que é as construções É só clicar aqui Isso é uma parede Isso aqui é pra descer Vamos fazer aqui na direção da descida aqui Pra gente poder descer Então vai, vai Constrói, constrói Posto, constrói Constrói aqui Pra gente poder descer aqui Vamos ver como é que funciona Só subir em cima Só descer Olha, interessante Interessante Como é que a gente faz no chão? Tô com 29 de vida Vamos clicar aqui pra ver o chão Nossa, tem lugar que a gente pode botar Construção Não pode botar assim em qualquer lugar não Seleciona aqui o chão Tô sem item Tô sem item pra construir Então deixa Vamos pegar um item aqui Só caso apareça alguém aqui Pra gente poder se defender Temos 7 alive Em 7 vivos Nossa, tem que chegar muito perto Pra bater Não pode bater a muita distância E dá pouquíssimo item As árvores, né cara? Vamos ver 18, 19, 20 Ah, tá, dá um só Um Dá um bloquinho Dá uma árvore Dá aqui, uma árvore vai dar 4 Uma árvore vai dar 4 bloquinhos Calma, deixa eu ir naquela direção Que eu tô vendo fogo Porque onde tem fogo Opa, tem mais um portal ali Significa que algum player Caiu por aqui Porque a gente é transportado Por portal, né? Então significa que algum player Tem por aqui Será que aquele cara Que tava se matando ali Porque Não sei se vocês lembram Ali no começo Apareceu com o Naruto Matou alguém Agora calma Deixa eu catar aqui Minha pistoleta Aqui Eu não sei se eu me arrisco Descer aqui, cara Ficar descendo nesses lugares Aqui Leva dano Eu tô só com 29 de vida Olha aquela distância Que eu caí Vamos ver Ah, não, não Mas se eu cair aqui Bugadinho aqui Pra essas paredes Já que o jogo é todo bugado Vamos usar os bugs A nosso favor Ah, tá, tem descido Que eu ia falar Até agora eu tinha visto descida Mas ali já tem uma descida Eu não tinha visto descida Até agora nesse jogo, cara Só tinha visto Barranco Calma, calma Eu vou ficar indo Com essa Uzi aqui na mão Opa, opa Alguém se matou por aqui Porque já tem bloquinhos Aqui, ó Alguém tava quebrando Deixa eu ver Não tem ninguém aqui, não Os caras tão quebrando Item por aqui Assim, eu vou naquela direção Porque tem ali Uma construção Eu acho Eu acho que é Construção de player Calma, deixa eu ir por aqui Opa, opa Aqui, ó Achamos, achamos Achamos Pelo que eu entendi No tutorial Esse aqui é o bagulho Que eu vou construir Meu foguete, né Se construir o foguete É a maneira de ganhar o jogo Vamos bater isso aqui É, isso aqui sim Eu tenho que conseguir 100 Porra, quantos que dá Nossa, se for ficar dando 3, 4 Ah não, dá 25 Ah, dá bastante Fala, porque se desse 3, 4 Igual as árvores Ele tá fudido Porra, se eu tivesse que quebrar Se dar 4 Eu teria que quebrar 25 Daquele ali Ia demorar muito Tem construção Alguém subiu por aqui Vamos tentar matar O cara que morreu Que foi subir aqui O cara tava olhando Calma, calma Vamos subir por aqui, ó Deixa eu ver O frame rate do jogo Tá bem bugado Nossa senhora Quase que eu morro de queda Vamos construir aqui um chão Consigo construir um chão aqui Constrói um chão aqui Boa, vamos ficar com a nossa armite Aqui na mão Dá pra andar Dá pra andar Pelo menos a construção Tá funcionando legal Consigo quebrar isso aqui Pena que eu não gosto Esse botão do outro lado Esse aqui, boa Dá 500 de item pra nós Vamos quebrar isso aqui Deu 500 de item Boa, deu bastante Não dá 500 não 500 é só A força pra quebrar Porque normalmente no Fortnite Lá, outros jogos Com a numeração ali A numeração de coisas Que vai vir pra você Achamos uma sniper Tio, respeita Respeita Achamos uma sniper Vamos ver se a gente consegue Ver alguém de sniper aqui Como é que funciona a sniper Vamos clicar aqui Vamos ver Pega aqui nossos itens Só Pega aqui bala Não sei se é bala pra ela Deixa eu ver Porra, respeita Tio, eu chamo uma sniper Já que a gente consegue ver alguém A gente vai ganhar Porque os caras estão desconectando Tá todo mundo desconectando Acho que os caras Não estão achando ninguém Os caras estão pensando Não tem ninguém nesse jogo Só tem eu E o mapa é imenso Eu não vi gás até agora Se o gás vier Eu vou morrer Porque eu tô com 29 de vida Não sei nem pra onde que eu vou Eu vou pra essa direção aqui Porque eu tô vendo Aquele negocinho ali De quebrar, tá ligado? Só que eu deixo ir com a minha usa Aqui na minha mãe Eu tô com 29 de vida Eu tô com um cagaço De cair no lugar desse E morrer à toa Mas olha a animação O cara não botar Olha lá Tem mais caindo pra lá Não tem nem cor A fumaça vai sumindo sozinho Os caras não tiveram nem trabalho De botar uma animaçãozinha Que fica esse bagulho Meio bugado aqui em volta dele Meio transparente Eu vou nessa direção Porque eu tô vendo mais disso aqui Calma, não pode pra dar tiro Tem que quebrar E eu tô sem minimar Pra saber se tem alguém por perto Eu vou nessa direção de cá 25 Cadê, cadê? Deixa eu pegar esse aqui Vamos ver pra quantos que vai Aqui meu foguetezinho Calma, calma 35 45 50 Dá 5 por vez Então vamos naquela direção ali Que se eu pegar mais alguns Que eu tô vendo por ali A gente consegue ganhar Calma, calma, calma Tá longe, velho Não tem gás Isso é uma diferencial Acho que os caras não fizeram Pra não ser processado Porque a maioria dos jogos Que fazem com gás No caso Tempestade Do Fortnite Os caras se incomodam muito Por causa dos direitos autorais Que tão dizendo que é uma cópia Esses que já fizeram Gráfico zoado Já tem a construção Que é mais no estilo Fortnite aí Pra dizer que é uma cópia, né? Por isso que a gente compara Com Fortnite Mas fizeram sem gás Fizeram as corzinhas Das armas também Igual tem nos jogos No estilo Battle Royale Desse jeito aqui Esse que vai me dar mais 4 Vou ficar com bastante Deixa eu ver Vou ficar com quantos 55, 60, 75 75? Só os botãozinhos Que tão meio bugados Se eles melhorassem os botão Vamos lá, vamos lá Eu quero saber Como é que vai funcionar Esse foguete Eu não vi nada Sobre esse jogo aqui Eu só peguei e vi o tutorialzinho Vamos ver se a gente consegue Fazer a construção Nossa aqui, ó Como é que vai funcionando Aí vai chegando perto Que vai aparecendo Pra você fazer a construção Ali já é muito perto Dá um passo pra trás Constrói Vai mais pra frente Clica aqui de volta em você Constrói Nossa, a construção Pelo menos funciona ligeiro Eu gostei da cartonização da construção Eles fizeram bem bonito Pelo menos a cartonização da construção Não é aquela construção feia Bugada Que nem o jogo Olha as costas desse bicho Olha as costas Todo quadrado Com o braço fininho Todo sequelento Bugado Dá até dó do coitadinho Calma Vamos pegar aqui Vamos quebrar esse aqui Vamos pra conta 80 85, 90 95 100 Acho que esse aqui a gente consegue Esse aqui tá dando bastante Caramba, caramba Nossa senhora Esse aqui sim Esse aqui foi Esse aqui é do bom Passou de 100 Como é que a gente clica aqui no foguete Constrói foguete Bota foguete Como é que eu clico aqui Bota foguete pra construir Como é que funciona A gente ganhou A gente faz Opa Opa Passei por dentro Buguei Cheguei Ah não, tá carregando ali em cima Vocês estão vendo ali 4 5 Enquanto isso eu vou quebrando Mais item aqui Pra tentar mostrar pra vocês Como é que funciona As construções Ver se eu consigo Até conseguir fazer outra Eu vou fazer mais algum chão aqui Porque eu não tinha item Pra fazer chão Teu 34 item Vamos fazer um chão Ver como é que funciona Ver se a gente acha algum player Aqui pelas redondezas Olha só Esses aqui tão dando bastante É só passar em cima Que ele pega automaticamente Isso é ruim Porque eu não sei Que quando você tiver com o inventário Cheio e quiser trocar de arma Você vai funcionar pra trocar de arma Vamos ver como é que é Vamos ver como é que é As corzinhas da construção Esse aqui é o chão Esse aqui Fazer parede Primeiro vamos fazer aqui Parede Parede Opa não Aqui parede Constrói parede Estamos com um bloco suficiente Pra fazer parede Estamos Constrói Usa um bloco por parede E esse aqui Usa um bloco por Um item por Coisa que você quer construir Na verdade Olha só como é que funciona Bem bonito Gostei da cartunização Aqui pelo jeito não tem metal Nem nada Porque essa aqui já é mistura De metal com madeira Outros jogos Nesse estilo Já tem ali Ah você quer construir de pedra Quer construir de metal Quer construir de madeira Eles já fizeram aqui Pra não De certo Pra não ser processado Pra não se incomodar Também Fizeram um jogo Bem diferenciado Aqui caiu mais coisa Por aqui Eu queria achar alguém Pra me testar minhas armas Vai ver como é que funcionam Minhas armas Eu tenho esse desertão Aqui vamos fazer um teste Vamos dar um estilo Com ela aqui É o estilo desse aqui Já é bem mais lento São pouquíssimas balas Eu queria achar Opa ali Tem uma arma roxa aqui Tem itens roxos ali Deixa eu ver se eu consigo mirar A mira é meio bugada Tem hora que eu clico Pra mirar Não tá mirando Calma Calma Vamos ver ali Tem fumaça pra lá Só que eu não tô achando player Tem mais três Eu e mais três vivos Só que é difícil Porque não tem gás Da gente se achar Então eles já fizeram esse foguete Eu acho por isso Porque se eles fizeram Se eles fizessem sem gás Seriam horas e horas E horas de jogo Porque vai lá Eu ficava aqui escondido Zoando Fazer uma construção Ficava escondido lá no fundo E ninguém nunca me achava Eu ia lá Sei lá Pro fim do mapa Ficava rondeando o mapa Ficava correndo E o jogo nunca ia acabar Então eles já fizeram Essa questão do foguete Ficar caindo esses meteoros aí Pra ver quem é que ganha Calma 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 Eu tô vendo As renderizações Você tá vendo aí Naquela casinha que buga Desde que parece Tá vindo tiro Deixa eu ver aqui Daquele lado ali Eu tenho quase 100% de certeza Que viu gente Porque eu só vou mirar ali Sumiu Mas dá pra ver que tem o portalzinho Do cara ali Então significa que Alguém respondou aqui por perto Mas o cara não está aqui por perto Meu foguete tá em quanto? Tá em 70% Vou defender meu foguete Com unhas e dentes Com vida e morte Pelo jeito não tem gás não Até agora não veio Deixa eu ver se eu consigo Achar alguém aqui Por essa casa Por essas bandas O jogo obviamente Por esse gráfico aqui Tá bem levinho Pesa 90 megabytes Então tá muito bom de jogar Roda até em calculadora Roda em qualquer coisa Vamos ver se a gente Encontra alguém por aqui Não tem ninguém pegando esses itens Não sei como é que tá funcionando Aqui as pessoas Não cara Porque os caras não estão pegando nada O que os caras estão fazendo? Será que os caras só estão Rondeando com a vó Fica aqui perto Porque os gráficos desse show É bugado É capaz da gente se perder Ali tem madeirinha Pra cá Não tô vendo ninguém Tem item roxo ali Só que eu não vou Ir pegar aqueles itens não Porque meu foguete já tá em 88 Vai que chega alguém aqui Cata meu foguete no meu lugar Eu vou quebrar aqui Mais umas madeirinhas Aqui ó Eu tava pensando em ir fazer Dois foguetes Nossa senhora Tem que chegar muito perto Pra quebrar os itens Isso é muito ruim Tinha que ter uma certa distância Pra você poder quebrar Sem precisar encostar no item E também tinha que ter uma maneira De você pegar No estilo dos outros jogos Mas que eu acho também Que eles não fizeram Pra não se incomodar De você clicar assim Pra você escolher O item que você quer pegar 98 99 100 Vamos construir aqui Fazer uma construção bem louca Aqui pelo chão Aqui ó Só que eu não posso construir Um em cima do outro Vamos fazer aqui um chãozinho Eu devia ter feito um chãozinho Pra botar a minha As minhas coisas aqui Vamos fazer aqui Umas paredezinhas aqui também Antes de fazer aqui Vamos ver Ó ó ó ó Vamos fazer uma casinha Vamos fazer uma casinha Aqui na nossa De casinha de Minecraft Eu não posso construir Duas construções Não posso Posso fazer um quadrado Eu pensei que não ia poder Fazer um quadrado aqui Vamos construir uma casinha Aqui dos nossos Minecraft Minecraft Pocket Edition Versão cracudo Porque essa versão aqui Essa daqui é o Fortnite De cracudo Só pode Opa É só encostar perto Ou será que foi carregar Eu acho que é só chegar perto E a gente ganha né E pelo que eu vi no tutorial Essa aqui é uma das maneiras De ganhar Vamos ver Tá subindo Tá subindo Tá subindo Boa Essa aqui é uma das maneiras De ganhar Ganhamos Ó até o V-Bucks Do Fortnite Ele é BP aqui É BP Ganhamos 1800 BP Uma moedinha de ouro Ali ganhamos 10 Moedinha de ouro E expectar Deixa eu ver o que acontece Com os outros players Tô vendo players Acho que é players Deve se expectar Deve se expectar Pra ver alguma coisa Ou é só andando pelo mapa Eu tô vendo aqui Maikian131 É Começa a fechar o gás Tá vendo ali a splash O simbolozinho de dano Só não tô vendo o player Ah tá Tô em cima da cabeça dele No caso Eu posso ver os outros Pra esse aqui É o Naruto O cara que matou um cara ali Mas eles não pegaram os itens Será que a intenção deles Era matar outros players Deixa eu ver aqui Eu posso expectar só o Maikian Naruto Essa tinha nós três Eles estavam se matando Será que algum deles Estava perto de mim E olha só como é que fica depois Fica uma fumaça Como se fosse lá Uma coisa de casa Uma caatinga Alguma coisa assim Esses lugares que eles estão aqui Não é nenhum lugar parecido Por onde eu passei Porque pelo jeito Esse mapa aqui É muito, muito grande Olha só a quantia de item Que tem aqui nesse chão Caralho Ele matou um player Olha como é que vai ficar O corpo do cara Gostei cara Vai ficar o corpo no chão Lá foi onde é Que aquele Naruto Provavelmente matou o cara Mas galera Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou do vídeo Se inscreve aqui embaixo No canal Deixa seu gostei Ativa o sininho de notificação Eu vou ficando por aqui Até a próxima E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau